Oi gente, boa noite, bom final de terça-feira né, pra todo mundo aí que tá me vendo né, meus inscritos e amigos né gente Gente, eu tô passando aqui pra falar a verdade pra vocês, pra poder, porque eu não aguentei, sabe, fica, hoje eu não fiz nenhum vídeo né, sobre ninguém E principalmente né, não estava querendo falar mais sobre André Suraque, o ex-marido e ninguém deles Mas gente, é impossível eu me recusar a falar, sendo que eu falo mesmo faz tempo deles e procuro não falar a mentira né, nem ofender, nem tirar o tradeiro, tudo Mas o que eu estava lendo e ouvindo hoje gente, é uma coisa assim muito, sabe, muito doentia e terrível, terrível só de ouvir e de pensar Que Arthur Uráque deu um, mal falou né, lá no Instagram dele, que é ele mesmo quem faz aqueles filmes da mãe dele né, praticamente nua Praticamente nua, aquilo lá né, uma nudez, tem duas coisinhas tampando aqui e lá Isso, meu Deus, isso não é pra um filho fazer, jamais né, nunca, 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 nunca Porque como eu digo e repito né, filho é uma coisa sagrada mesmo O relacionamento de mãe e filho tem que ser muito né, delicado e sagrado Os filhos tem que respeitar a mãe, o filho não tem que ver a mãe trocando de roupa Nem ver a mãe em trajes né, menores né, pra ser mais sincera Gente, tem tanta coisa errada ali que a gente fica tão confusa né, tão triste né, tão enojada e confusa mesmo Será meu Deus, será que isso é verdade né, estão falando tanta coisa, até que eles estão tendo relações Que já não é mais mãe e filho, que é um casal Isso não sou eu que estou dizendo, isso estou ouvindo, estou vendo nem sites que falam sobre ela E os comentários né, que eu estou lendo todos Gente, é muito triste de ouvir isso, sabe E infelizmente não poder vir aqui e defendê-los como eu sempre fiz Porque de um tempo para cá, realmente a situação da Andressa está ficando cada dia mais debochada Ela está debochando da cara de todo mundo Da cara dos seus inscritos, que ela nem tem mais inscritos né Ela nem abandonou praticamente o canal, ela só fica no Instagram Algumas coisinhas só, muito pouco E tudo com ironia e sabe, aquele ufo pra todo mundo É o que passa pra gente né, claro que eu não sou idiota né gente Até então eu defendi, eu falei né, não estou aqui para tirar pedra nela Porque eu não tenho pedras na minha mão pra tirar em ninguém Estou comentando o que as pessoas estão comentando E se eu continuar né, eu não vou continuar, vou fazer o que eu penso O que meu coração vê, o que os meus olhos entendem né Se eu tiver errado, podem me julgar Mas não vou me covardar né, com falar agora Tá com medo, não sei o que Conversa fiada gente Eu tenho aptitude, tenho opinião própria Não preciso de ninguém pra ficar me orientando O que eu falo, o que eu deixo de falar né, é lógico Mas sim gente, se eu vier aqui e falar Que o Arthur tá certo, meu Deus, eu seria muito safada Que a mãe dele está certa Eu seria mais suja ainda Porque o filho daquela idade, ele é um homem né Ele tem 18 anos, mas 18 anos é um homem Tem rapazes, muitos rapazes Inclusive, eu, quando já disse que me casei com 18 anos E o meu marido tinha 19 Acabou de sair lá do exército e já casou E a gente, era uma família né, era um casal Nós nos casamos, igreja, se viu tudo certinho Então, e entre o outro, o Arthur já teve mulher Não preciso nem falar da minha vida não Porque ele já teve uma mulher, que foi a Brenda né Teve um, eles moravam junto na mesma casa Era a esposa lá né, considerada a esposa Não era um namorinho não gente Então o Arthur é um homem experiente nessa parte Muito experiente né E com essa idade gente Uma idade assim que os hormônios né Estão a flor da pele, estão aflorados né E meu Deus, ela sendo mãe dele ou não Aquilo que ela faz ali É simplesmente monstruoso É pecador, é criminoso E eu vou dizer mais Que ele também é um canalha Se ele está fazendo isso gente Não é certo Porque é mãe Ele pode muito bem se recusar E falar não Eu não quero filmar nada Mãe, me respeite Ele pode fazer isso Ele deve, deveria fazer isso Gente, vou limpar aqui ó Que a Nina fez em mim Como eu mesmo Eu comentava falando Eu estou dando continuação né Que o Arthur mesmo Era para se recusar E falar não mãe, jamais Vai para lá Põe uma roupa Põe uma toalha Está feio mãe Não é normal isso Eu sou seu filho né O que ela faz lá fora Da profissão dela Até ele ir dentro da moate Lá como eu disse Lá é público né Não, ele não é obrigado Ver ela fazendo nada E aí ainda passou gente Da engolir Mas agora está ficando Fora de controle E não está tendo mais né As pessoas não estão engolindo Mas isso e com razão Está ficando sério Está ficando um assunto Bem sério mesmo Quando eles mudaram Lá para casa né Perto da mãe dela Eu achei muito assim Meu Deus Dormir junto com o filho né Por causa do que já Acontece né Sei lá Tem sofá né Dá para dormir separadinho Não precisa dormir junto De jeito nenhum Gente Não precisa né Deve deitar O filho deitou A mãe deita um pouquinho Lá durante o dia né Normal Não tem nada a ver Mãe e filho né A casa está cheia de gente Movimento Mesmo assim não tem necessidade Mas se acontecesse Seria uma coisa normal Um gesto de carinho Mas ter que dormir com o filho Porque não tinha cama né E tem sofá Tem colchão Para pôr no chão Tem a casa da mãe Para ela dormir Eu achei ali já Uma coisa chata sabe Para mim Eu não aceitaria jamais Nunca 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 Tanto que eu nunca Meu filho nunca me viu Nem de biquíni Quando eu era jovem né Eu punha maiores Shorts e bermuda mesmo E os meus irmãos A mesma coisa Não suporto Imaginar Que um irmão meu Está me olhando assim E eu estou Não gente Pelo amor de Deus Nessa parte Eu sou muito Muito sim Sabe Careta né Será que é careta Ou eu estou certa Não sei E assim Eu sou acostumada Fui acostumada Nunca vi minha mãe Também nua Principalmente Meu pai Meus irmãos Isso para nós Nossa família Não Não aceita isso Não entra Uma coisa dessa Não é certo E agora também Ele filmar As posições Horríveis Que aquela mulher faz É feio gente É bonito Para quem paga Para homens Mas para quem Está vendo assim De fora E vendo Sabendo que o rapaz Está filmando Tudo aquilo E na casa É só os dois Realmente Dá um impacto Uma certa Ânsia de vômito De pensar Alguma coisa Gente Que Deus livre Que isso não seja Verdade O que estão Comentando Eu só estou aqui Para falar O que estão Comentando E estão Comentando O mesmo Sem medo Quem sabe Assim eles Parem Com esse negócio De querer dormir No mesmo quarto De ela ficar Com aquelas Langerias Transparentes Perto do rapaz Que já é um homem Já teve esposa Como eu disse Para vocês Não é nem um menininho De 12 anos De 10 anos Mesmo assim Se tivesse 10 anos Para Pelo amor de Deus Olha gente Filho Irmão Essas coisas Tem que ter Uma certa distância Um respeito É respeito Não é distância Respeito Um irmão Dá um beijo No rosto Se é aniversário Se é Chegou na sua casa É normal Mas não ficar Beijando toda hora O rosto da irmã Garrando aqui Garrando ali Não é Não é certo Não pode Crianças também A gente sabe Que não pode O perigo Mora em casa É assim que falam E é verdade E nesse Nesse Caso aí Sim Eu tô aqui Pra falar assim Que eu também Estou assim Sabe A bobada No que Vê O que É Que tá Acontecendo E por que Chegar Tão baixo Assim Não tem Motivo Gente Esse menino Não tem Amigos Não tem Namorada Mais E aí Não tem Problema De não ter Namorado É obrigada Ficar com o namorado Mas fique No quarto Dele Reservado Vendo as Televisão E tal E ela Fique no quarto Dele Com a porta Trancada Fazendo as Coisas dela Né gente Que ninguém É muito triste Pra gente Que assiste Isso Muito Muito triste E pesado Nossa Meu Deus Meu Deus do céu Eu não tenho Nem coragem De comentar Isso Com o meu Filho Se ele Vê Não sei Se ele assiste Essas coisas De Outubro Mas eu não tenho Coragem Porque eu acho Muito baixo Sabe Muito feio Vergonhoso Sabe Nesse ponto Eu sou careta Assim Podem Falar o que quiser Enfim Gente Eles estão Viajando Estão pra São Paulo Né Ou vão Ainda Não sei Com certeza Vão continuar Hospedado No mesmo quarto Que não tem necessidade Um quarto a mais Um quarto a menos Né Não São duas pessoas É mãe e filho Ele já é adulto Então é dois quartos Né Eu Eu faria isso Ela tem que ter A minha liberdade Tomar meu banho Né De ficar Sossegada No meu quarto Trancar o quarto Trancada E dormir tranquila Não com o rapaz Do meu lado Né Ainda mais Ela sendo uma jovem Né Uma mulher Que usa o corpo Que usa o corpo Né Pra muita coisa Pra vender Langerie Pra vender Tudo que vocês sabem Gente Tá errado Só isso Que eu posso falar Essa parte aí Tá ficando Muito Muito Baixa Essa parte Tem que ser Cessada Imediatamente Andressa Tem que entender Que esse rapaz É filho dela Convide uma amiga Para jantar Deixe esse rapaz Em paz Um pouco E você também Rapaz Quando ela te Sabe Para de querer Filmar sua mãe De aceitar tudo Que ela faz Porque mãe É mulher Também Mãe é Mãe peca Também Gente De todo Meu coração Agora eu tô aqui Pra falar Sobre esse ponto Que ele veio E falou Sim Sou eu mesmo Que faço As gravações Da minha mãe Daquela situação Que ela tá vestida Ali Meu Deus Isso não tem Cabimento Isso é o fim Do mundo Né Isso é É blasfêmia É coisa Nossa Eu nem sei O que falar Gente Juro que eu não sei Como expressar Uma situação Dessa Agora Gente Mudando Voltando Pra trás Um pouquinho Ela perdeu Sim A guarda Da criança Né Não tinha Como eu mesma Disse hoje De manhã Que já Era esperado Ontem Eu acho Noite Que isso já Tava sendo esperado Porque desde Quando ela voltou Lá pra Esse lugar Que ela trabalha A Gruta Azul Claro Que todos Os juízes Tudo Tudo Fica ali Né Colhendo provas E isso Acabou que Ela perdeu A guarda Do menino Até aí Gente Muitas pessoas Falaram Ai você Não gostou Realmente Como eu disse Eu gostaria De uma família unida Mas ali Não é família Mais E nunca foi Né Enfim Gente Ali é uma coisa Nada a ver Criança Que fique com o pai Com a avó Né Porque realmente Não tem mesmo condições Aí Eu seria muito sem vergonha Se eu continuasse insistindo Numa situação Que eu estou vendo Né Ninguém tá me falando Estou vendo Mas então gente Agora também Não achei Graça nenhuma O Tiago Que já conseguiu Né Que também Não vou nunca Achar que o Tiago É um anjo De asas Douradas Jamais Hoje ele postou Agora Uma foto Lá Né Sei lá Do bebezinho Com ele no colo E o bebê Olhando Olhando A bíblia Porque o bebê Não sabe ler O bebê Não entende nada De bíblia E ali ele falava Conhecendo a verdade Para não ser Para não ser Um fantoche Da mentira Não é momento Disso Né rapaz Pelo amor de Deus É momento De você Deixar essa criança Assim Afastada De De qualquer tipo De mídia Né E até você mesmo Já ganhou Guarda Para o seu filho Não tem mais nada Para onde ele esturar Que acabou Então pelo amor de Deus Reserva Preserva Um pouquinho Né A vida dessa criança Não tem Que ficar mostrando Essa criança A foto dele Deixar ele quietinho Crescer Longe dos holofotes Longe de tudo isso aí Que é muito sujo Tudo muito nojento Sabe Então eu não achei bacana Nem isso eu achei bacana Gente Acreditem se quiser Não achei legal Porque eu não acho Que ele nem deveria De colocar O rostinho Do filho dele Nesse momento Né No Instagram Seja onde for Tem que se Preservar essa criança Bem longe De tudo isso Porque é uma criança Não sabe nada Ele só tem um ano e meio Eu acho Que é que ele sabe Gente Nada Mas as pessoas São maldosas As pessoas são ruins Né Pra que fazer isso Pra que tirar foto Lir Ficar ali com a bíblia E o bebê Olhando uma coisa Que o bebê Não sabe nem O que que é Se é um santinho Que tá ali Eu não sei Que bíblia Que vocês tem Pro bebê Né Ele vai achar Que é tudo brinquedinho Não sabe nada Não tem necessidade disso Não tem necessidade Também de falar Que Mostrando a verdade Para não ser Um fantoche Da mentira Gente A criança nem Saiu dos coelhos Ainda Como diz Dizia antigamente Né Nem saiu Das fraldas A criança É bebê Bebezinho Ele mama Ele tem fraldinha Ele Tá aprendendo A falar Ele é um anjo Tira essa criança De circulação Não ponha Já basta Você né Que esteve muito tempo No meio Envolvido No meio disso Tiago Lopes E agora né Deixa pra mãe E o filho lá Que estão se expondo Num limite Que daqui a pouco Vai acontecer Alguma coisa Muito ruim Infelizmente gente Porque isso é muito Sério O que tá acontecendo Entre mãe e filho Eles não Eles estão chegando Longe demais Porque isso não é uma coisa Pra vir aqui E apresentar isso Como se fosse uma coisa comum Não gente Não é Mesmo que você tem filho Com 15 anos Que tem muitas moças Que tem filhos Sim com 15 anos Esses filhos Tem que crescer E obedecer Essa mãe Respeitar a mãe E isso não está acontecendo Né Ele é Íntimo demais Na mãe dele Íntimo demais Isso não tá legal Isso tá feio Tá triste De ver Gente Tem hora Que eu não tenho Mais vontade Nem de fazer As resenhas Deles Né Mas como eu Tô aqui Nesse Eu resolvi Ser resenhista Né Comentar coisa Então eu vou Comentar Mas tem hora Mas tem hora Que sinceramente Eu já pensei Umas mil vezes Não tocar Mas o nome De André Surac Nem do Arthur E muito menos Desse ex-marido Dela Né Eu nem toco Mesmo Só quando ele aparece Aí Mostrando alguma Coisinha Que eu falo Mas dela E do filho Dela Também tá ficando Cansativo E pesado Porque Tudo tem limite Já Já defendi demais Enquanto Não é que eu defendi Eu falei o que eu via Não via nada demais Via o menino Ali com a mãe Fazendo companhia Com a mãe Jogando o joguinho Dele lá As coisinhas De jogos De criança Mesmo E Tomando tadinho Tal Agora já tá Tá com uma cara Cínica Sabe gente Tá com uma coisa Muito pesada Tá fazendo Muito sim Exposição Da figura Na Medina Tá demais A conta Tanto a mãe Quanto o filho Então isso É Tem que ter um psicológico Muito bom mesmo Pra você Resenhar Um caso desse Né Porque o que é Que você vai falar Vai ficar Vim aqui Pra meter o pau Neles Que sinceramente Estão merecendo Não tem esse direito Né E vir aqui Pra passar panos quentes Também Não dá Gente Eu já Meu limite Já deu também Né Então Gente Só quando for muito Sério mesmo Que eu vou vir aqui Pra falar deles Porque é o meu trabalho Né Aqui na internet Eu escolhi Ser resenhista Eu escolhi falar Então Eu vou falar O que eu penso E nesse momento Eu penso isso Que Arthur E Andressa Estão Passando Já passaram De todos Os limites As roupas Que ela usa Perto do filho É uma coisa Muito Amaldiçoada Porque Deus Não Nem vou pôr o nome De Deus nisso Sabe gente Acho que Eu nem sei O que dizer Pra vocês Gente Eu não sei O que dizer Pra vocês É uma coisa Muito triste O que tá acontecendo Ali Entre mãe e filho Não estou insinuando Nada Embora as pessoas Estão sim E eu não posso Defender eles Porque eles dão Motivo pra isso Mas Que deveriam Dar uma freada Nisso Esse rapaz Estudar Né Só se encontrar Com a mãe À noite Ou no outro dia Quando ela chegasse Do trabalho dela Seguir um outro rumo Não Fica atrás Da mãe Vamos jantar Vamos almoçar Vamos tomar lanche Vamos para São Paulo Vamos sei pra onde Vai tirar foto Da mãe nua Praticamente Aquilo lá É nudez Pra mim É É pro Olifãs É um dia Pra cor Gente Tu tá muito Pesado De assistir Agora eu não sei Como é que eles Conseguem manter Uma vida dessa Conviver com isso Não sei Mesmo que fosse Uma novela Um filme Gente Com o filho Não se faz O filho Não poderia ser O protagonista Dessa história Nojenta Teria que ser Uma outra pessoa Né Um outro Ator Não o próprio filho E a mãe Né Biológica Jamais 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 Isso realmente Não é aceitável Eu não aceito Né Porque eu não sou Tão cretina Ponto Falar que eu tô Achando legal Essa parte Aí não Já deram um passo De uma coisa De igreja De filhinho Mamãe Que ia Comer lanchinho Isso Aquilo Aquilo Pra uma coisa Muito sensual Muito pesada E sinceramente Eu como resenhista Não tenho como Defender uma coisa dessa Não tenho A não ser que eu fosse Muito suja Muito nojenta De né Pôr Tampar Meus olhos Assim A troco do que Se eu tô aqui A procura Da verdade Pra mostrar A verdade Não pra Deixar Tentar Deixar as pessoas Cegas Porque ninguém É trouxa Tá todo mundo Vendo o que Tá acontecendo E tá feio Tá feio Demais Tá Sabe Tá Uma coisa Ai gente É só Deus Mesmo Pra ter piedade Dessas duas pessoas Tanto mãe Quanto filho Porque o filho Sabe o que Tá fazendo Ele sabe Que aquilo ali O que é que ele Tá vendo Que é uma bunda Que são seios Que é da mãe dele Mas né Tá nu ali na frente Gente É uma coisa Que não existe Não dá pra pôr Na minha cabeça Uma coisa dessa E se tivesse Fosse um cenário Né Ali Cheio de gente É uma coisa É Bem profissional mesmo Não seria Nada legal Gente Ainda mais Tando os dois Dentro de um quarto De uma Uma casa É inadmissível Gente Sinceramente Inadmissível Tô aqui pra falar Assim Não estou assim Entendendo Aonde é que Isso vai chegar Sinceramente É muito Descaramento Não precisa Disso Gente E ninguém É obrigado A assistir Uma coisa Dessa Ah tá Não quer Não vai Existir Mas tá todo mundo Comentando Gente Não sou eu Não Eu tô comentando Aqui agora Responsabilizando Me responsabilizo Pelas minhas Palavras Mas o que eu vi Em outros canais E o que eu leio Sobre essa Mãe e filha Gente Pelo amor de Deus Parem Parem Que dá tempo Ainda Nem sei Se dá tempo Ainda Esse menino Deveria ir embora Daquilo desse Brasil Embora Pra bem longe Quem queria Que ele ficasse Hoje eu gostaria Que ele sumisse No mundo Sabe Do mapa De longe Tão longe Da mãe dele Porque não Porque não deu certo Gente Ali eu convenço Dos dois Não deu certo Porque se entrosaram De um jeito Que esqueceram Que ali é mãe e filho Se tornaram Muito Antes de ser Amigos Temos que entender Que somos Pais E essa Diferença Que ali não Tá tendo Ela tá levando Ele como Somente O amigo Dela Como companheiro Parceiro O sócio E não é nada disso Ele é filho E ele é adolescente Ainda gente O que passa Na cabeça dele Só ele sabe Então pelo amor de Deus E ela já não é Nenhuma criancinha Ela tem Trinta e tantos anos Já né gente Pelo amor de Deus Tenha um pouquinho De piedade Das pessoas Que te assistem Que gostam De ir Aqui no Youtube Pra ver Vídeos Pra saber O que tá acontecendo E dar de cara Com essas coisas Com essa blasfêmia Com essa coisa assim Que eu não vou nem Falar mais Porque é melhor Eu me calar Porque as coisas Que eu tenho Que eu estou pensando Gente É muito triste Pra mim também De pensar Gente Hoje eu vou deixar Um beijo Pra vocês Tá E Se der eu volto Então eu volto amanhã Tá bom E vou torcer Pra que eles acordem Pra que alguém Né Gente Esse rapaz Que tá aí Com eles Deu um toque Que não é assim Né Não é tudo Anderson 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 É uma coisa assim Que eu acho Que deve ser O Tá trabalhando Com ela Né Shows É tudo com ele Shows Essas propaganda Aí É tudo com ele Que se fala Agora Então rapaz Você que tá fora Né Mas tá vendo Né Você pode ser Moderno Tá Aí Nessas Vidas noturnas E tudo Mas Convence Sua patroa Sei lá Que que é Sua E tá errado Que deixa Que não pode ser Tão assim Tão Tão assim Estúpido Aquilo que eles são Fazendo Ela e o filho Né O menino Afirma Que tira Fotos A mãe Nua Que filma A mãe Ali Porque pra mim Aquilo é nudez É só Um biquininho Desse Tamanhinho Transparente Isso não Melhor Que a nua Atrás É um fio Enfiado Você não vê o fio Gente O seio é todo De fora Meu Deus Pelo amor de Deus Isso aí não é bom Pra ninguém Ver Gente É triste De ver Isso é doído Na gente Gente Olha eu vou parar Porque Eu quando começo a falar Meu Deus do céu Tá Eu não paro mais Então Por hoje eu vou parar Tá Vamos ver O que vai acontecer Daqui pra frente Né E infelizmente Não posso Nem não posso Não devo Achar Concordar Que isso é normal Porque eu também Tenho filho E sei que isso Não é normal Eu tenho meu neto Também E sei que isso Não é normal Eu tiro uma foto Não Me poupe Né gente Me poupe Tudo tem limite Nessa vida Tudo tem o seu limite Tá bom gente Então Uma boa noite Pra vocês Um beijo de luz Se inscrevam Gente No meu canal Deixa o like Compartilha Meu vídeo Tá bom E até amanhã Ou até daqui a pouco E a Nina tá aqui Vem 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 Não quer Tá ali Então tchau gente Um beijo Até amanhã Tchau 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 Tchau